O nosso assunto de hoje é a expectativa para a divulgação das novas regras fiscais, que agora devem sair mais cedo, com o adiamento da viagem de Lula e Fernando Haddad para a China. Ju, bom dia para você. Pois é, reforçando a pressão aí essa semana. Bom dia, Megali, Sheila, bom dia, Carlinha, bom dia para o nosso ouvinte. A expectativa era que, só depois da viagem da China, como disse o próprio presidente Lula, é que haveria divulgação das novas regras fiscais. Mas como não houve a viagem, foi cancelada por conta de problemas de saúde do presidente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também não viajou para a China. Então você tem aí uma expectativa de que os dois aqui no Brasil possam haver o andamento dessas regras fiscais, que são consideradas fundamentais para a queda de juros. Foi a discussão da semana passada que o Banco Central acabou mantendo os juros no país e fazendo um discurso duro, dizendo que poderia até aumentar juros. O mercado financeiro ficou dividido, viu? Até o próprio mercado financeiro achou que o Banco Central, parte aí de muita gente aí que eu ouvi, achava que o Banco Central não precisava ser tão duro, dizendo que pode até subir juros, mas enfim, todo mundo esperava que os juros não podiam cair. O comunicado é que foi duro. E a expectativa de queda de juros está relacionada à divulgação dessas regras fiscais, porque hoje a gente não tem nenhum tipo de regra que possa controlar os gastos do país e que isso é importante para que o Banco Central consiga entender o quanto que isso vai trazer de pressão inflacionária ou não para tomar uma decisão segura. Então a gente vai acompanhar, certamente esse vai ser o grande assunto aí da semana, para que o presidente Lula, que segundo o ministro da Fazenda, pediu algumas mudanças na regra original e que o ministro da Fazenda na sexta-feira à noite já tinha dito que já tem o encaminhamento, as respostas para o que o presidente Lula pediu. Então se já está tudo resolvido, falta só agora divulgar as regras e é o que se aguarda essa semana. Lula.